Tati também não tem papa na língua, agora chegou a hora do Responde ou Aguenta. Vamos botar o cara no sol? Vamos agora. É isso aí, Guto. Vem que vem. É o seguinte, eu vou fazer perguntas pras duas e se vocês escolherem não responder, vocês vão ter que pagar uma prenda que é a seguinte. O castigo vai ser postar uma foto das duas dizendo que a partir de agora, vocês vão ser uma dupla sertaneja. Tenho até um hit pra vocês, ó. Que tiro foi esse no meu coração? E boladona lá no rancho. Meu Deus do céu. Então vamos pra primeira pergunta. Já deu uns beijos no famoso? Não. Famoso? Não. E você, Jojo? Já, 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 mas eu não posso dar mole não, porque a mídia cai em cima. Um não, amor. Vários. Só quem sabe da minha vida é o porteiro, que é ele que libera. Mas aí, né, a gente compra um lanche. Tem todo um contexto aí da situação. Respondeu, respondeu. Já encontrou alguém que odeia no camarim e fez a egípcia pra não causar climão? Não, eu boto pra fora, não tem essa não. O camarim é meu? É no meu camarim? Ah, tá. Perfeito. E você, Jojo? Quando eu tenho alguma coisa com alguém, o batata já é, ele entra na frente, né? Ele dá uma sondada e fala, hum, tá bom, tá azedado ali, hein? Se me olhar diferente, se eu sentir uma diferença, eu já pergunto, algum problema, quer resolver? A gente resolve, né? A gente tem que resolver. O problema não é pagar uma indenização, não, porque porrada ninguém tira, entendeu? É por isso que as pessoas se acham no direito de se meter na sua vida. Onde é que você começar, botar a língua, a boca no trombone, não vai ficar, ai, passando mal, não vai encartar, entendeu? Tem que falar mesmo. Isso aí. E aqui, o pau tora toda hora. Vamos pra próxima. Próxima, responde ou aguenta. Já teve um piriri na rua e não teve como se segurar? Então, eu já tive, mas eu desci do 700 em 1 e parei ali na praça seca, naqueles barzinhos ali que vai estar pra barão, e lá não tinha papel, peguei aquele de pastel, né? Comer aqui na caseira, ai, meu Deus, por que eu falei? Quem queria ver a dupla quebre barraco se ferrou porque elas responderam tudo, não tem papo da língua, e esse foi o responde ou aguenta. É isso aí. Adorei. Que a gente é dessas, Tati. A gente, por ser muito verdadeira, a gente toma muito na cabeça, né? Claro. Pessoas, elas querem arrumar uma oportunidade de nos massacrar. Já fui muito massacrada mesmo, você não tem noção, assim, é um assunto que eu vou tocar, que eu nem gosto de tocar, mas você sabe que eu perdi meu filho, e ali me botaram na minha cruz. Antes de eu entrar pra fazenda, né, em maio, eu perdi a minha mãe do coração, Maria Helena, que eu tenho tatuada, e eu não falava com a minha mãe biologicamente. Quando ela completou um ano de falecida, um ano não, um mês de falecida, eu voltei a falar com a minha mãe biológica. É surreal a dor de perder uma mãe, imagine a mãe ali que gerou, perdeu o seu filho. Verdade. Então, assim, o Yuri foi embora, mas ele tá vivo dentro de você. Ele sabe, a mãe, que você foi pra ele. Todo mundo sabe a mulher que você é, até porque você tem aí, ó, seus 23 anos de carreira, então você não tem que abaixar a cabeça pra ninguém. Ah, não abaixa mesmo, sai nunca. Entendeu? Você sabe, e só Deus é conhecedor do seu coração, porque essa conta, a gente vai prestar com ele. Verdade. Com quem falou, deixou de falar. Entendeu? Então, assim, o seu papel de mãe você cumpriu. Com certeza. Isso você tem que tá aliviado. Não, isso sim. Você tem seu coração aliviado com isso? Tenho, tenho. Então o que as pessoas falam, deixam de falar, gente, me perdoe o horário. Foda-se. Você se considera a rainha da CDD? Não só da CDD, né? Porque tu sabe quando a gente nasce do Cidade do Nugar, a gente é amada e odiada, né? Ah, com certeza. Então, assim, pra falar rainha da CDD, eu acho que não. Mas eu acho que, de repente, o público me considera e o Brasil, eu acho que sim. É isso aí, o Brasil te ama, filho. E eu também. Com certeza.